e fala minhas amigas e meus amigos compradores de imóveis que que vocês acham de conhecer essa casa aqui ó olha que bacana essa área da piscina aqui ó diretamente fundo para mata totalmente privativo uma casa terra tem uns degrauzinhos mas nada que vá te atrapalhar eu tenho essa área da piscina aqui que a hora que eu mais gostei tá eu vou mostrar essa casa aqui no detalhe vou lá para a fachada começar lá da frente dentro da casa não tem iluminação então vai ficar um pouquinho escuro mas ainda assim vai dar pra mostrar pra vocês pra você que está buscando uma casa terra uma região ótima região da zona sul aqui do lado do san marco muita natureza como vocês podem ver aqui ó mas vamos por partes vamos ao frede vamos por partes vou lá pra fora mostrar pra vocês um detalhe se quiser conhecer não esquece só me chamar vamos lá então pessoal olha que casa fachada bacana olha que fachada bonita já com paisagismo aqui pronto vizinho de um lado já do outro lá ainda não se você quiser um terreno aquele terreno ali também tá à venda mas vamos lá acesso lateral dos dois lados paisagismo já muito bonito já pronto aqui eu vou mostrar pra vocês já que é um escritório olha o tamanho dessa janela que aumenta bastante iluminação e ventilação natural também já que ele abre né vaga de garagem até coloquei o carro aqui para ficar fácil vocês medirem dois carros tranquilos aqui tá dois carros grandes cabe aqui pode ver que sobrou bastante espaço aqui e mais dois carros na parte descobertos é um condomínio super privativo super tranquilo é assim o tempo todo não é o tempo todo um cara cortando a grama tá mas é bem tranquilo aqui já tá com a iluminação de LED aqui na garagem garagem com pé direito alto também é uma fachada bem moderna bem bonita vamos dar uma olhadinha lá dentro olha a amplitude não sei se vocês estão conseguindo perceber aqui ó tem uns degraus 1, 2, 3, 4, 5 degraus já tem espaço esse espaço aqui você pode tirar uma sala de tv ou um escritório apesar de ter uma área já fechada para escritório 3 ambientes uma fala de 3 ambientes tranquilo aqui é o escritório que eu falei para vocês pé direito alto também tem como climatizar já tá com todos os pontos todos os cômodos já tem ponto de ar condicionado passado tá um detalhe também rodapé e multíduo em todos em toda casa eu falei que essa janela que abria tá ela não abre então o ideal é ou climatiza por ar condicionado ali ou então chama o pessoal da esquadria para poder mexer aqui fazer uma forma que que possa abrir porque não é impossível dá para fazer um escritório bacana escritório grande espaçoso dá para fazer aqui uma sala de tv também escritório ou outro dormitório se você quiser e aqui um lavado está meio escurinho não tem iluminação né gente eu não gosto muito de chamar a casa sem iluminação não mas a casa está bem bacana precisava mostrar vamos dar uma olhada embaixo antes de mostrar aqui eu vou mostrar os quartos para vocês ponto de ar condicionado ali aqui e ali então dá para climatizar totalmente a casa já está com todos os drenos passados toda a fiação aqui é o acesso dos três dormitores o pessoal está mexendo lá mas eu vou lá não descorte a gente eu cheguei primeiro então eles vão ter que aparecer no vídeo aqui tem uma porta de correr o quarto de madeira então aqui você fecha a área mais íntima da casa que é o living onde o pessoal vai passar o tempo todo vai estar fazendo seu churrasco sua festa ou dia a dia normal aqui não aqui só vai entrar quem for entrar nos quartos mesmo aqui é o primeiro dormitório aqui é o primeiro dormitório persiana automatizada em todos os dormitórios forro de gesso já com cortilheira armários também vocês vão perceber que tem em todas as todos os dormitórios os dormitórios é um quarto bem espaçoso tá e esse daqui não é nem a master então é um quarto bem espaçoso e aqui o banheiro da suíte vocês me perdoem por não estar tão claro tá meio escuro mas o que foi disso que eu precisava mostrar para vocês espelho aquecedor solar o tempo nas torneiras e nos chuveiros tem um espaço no lixo aqui ventilação natural para estar com botes todos os armários dos banheiros também e uma área aqui é corcelanato tá e as de corcelanato esculpida então vamos lá para o segundo gente vamos mostrar aqui rapidinho mas se vocês não se importarem pode ficar aí faz uma propaganda da empresa tá dando... deu problema nas persianas? não é que elas... a gente tá ligando elas para testar os computadores não tava funcionando ainda entendi então o pessoal tá fazendo a instalação aí dos da parte elétrica da persiana automatizada os controles estão aqui ó daqui a pouco vai estar tudo funcionando forro de gesso aqui também ponto de ver condicionado e aqui fez meio que um closet separado aqui também não é uma switch master tá bom... basicamente tudo que tem na outra tem nessa daqui aqui com um perfil de box quadrado vamos lá para a switch master aqui no caminho dos dormitórios aqui no caminho dos dormitórios no corredor tem um roupeiro é um roupeiro grande com duas portas mais espaço para armazenamento e aqui é a switch master e aqui é a switch master e aqui é a switch master pode deixar de ser bem maior né persianas também praticamente o dobro deve ter o que? deve ter dois metros por um e meio aqui aqui forro de gesso também como isso a casa acabou de ficar pronta então o pessoal está mexendo ainda está terminando de fazer a instalação das persianas daqui a pouquinho ela vai estar funcionando e aqui é o closet o closet tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez portas aqui é espelhão a gente vai fechado para poder tirar a foto como eu falei para vocês repito não tem iluminação então fica um pouquinho escuro mas dá para ver que é uma uma switch bem bonita, bem planejada gostei bastante desse banheiro olha que legal espelho, cuba dupla bastante espaço aqui na bancada um vaso sanitário só pode sentar aqui fazer os dois conversando tranquilo assim como tomar banho juntinho aqui olha o banheiro tem um ponto de chuveiro aqui aí tem a banheira que é o ponto de encontro do casal e separou vai lá para o outro ponto de chuveiro o chuveiro sai dali de cima e também com uma boa ventilação natural aqui então uma ida dois pontos de chuveiro só se dividir até dois vasos sanitários para sentar assim como tomar banho também faz xixi acompanhado e agora a gente vai lá para fora para conhecer a parte mais gostosa então voltando aqui para o living aqui a cozinha uma cozinha gourmet olha o tamanho dessa bancada aqui dessa ilha essa ilha aqui ela tem vários pontos elétricos também dá para você colocar uma chopeira do lado de cá eu colocaria fogão e ali uma chopeira para deixar bem dinâmico o negócio aqui tem a parte aqui que você tem mais espaço de cozinha é uma cozinha bem espaçosa com bastante armário tudo com pé direito alto aqui tá isso aqui é só comida para a gente churrasqueira gás e agora ali ó área de serviço essa área de serviço a gente tem acesso tanto aqui por dentro quanto por fora como vocês podem ver aqui é uma área de serviço bem espaçosa também com uma bancada bem grande aqui para passar roupa tem armários aqui para guardar produtos de limpeza guardar roupa para ficar pendurar a roupa ali depois que passou mais armário aqui e eu também tenho acesso lateral aqui tá você pode até usar esse espaço aqui para estender roupa como é um lugar mais privativo que não tem acesso de ninguém aqui ó deixa eu mostrar para vocês que é um depósito tá um depósito espaçoso como vocês podem ver tem vários produtos de construção aqui pisos, reservas então uma casa com depósito ajuda bastante né paisagismo aqui interno também como vocês podem perceber vou aqui por fora agora mostrar a lateral aqui já sai direto ali na piscina então as vezes está fazendo um evento e achar um pessoal para vir por aqui para não ficar fazendo bagunça lá dentro olha que piscina cheia de bola piscina aquecida revestida com cerâmica com o piso né azulejo aquecimento hidro iluminação e esse deck aqui ó vamos pular aqui vamos pular ponte e essa vista maravilhosa aqui ó da mata pode ficar tranquilo que tem câmera de segurança vigilância por todo o condomínio cerca elétrica com certinho ninguém vai meter a besta de pular aqui só falar casa de muro não tem nada a ver gente já vi casa de meio de ilha ser assaltado o negócio é segurança geral do condomínio olha que bacana espero não cair na piscina e aí a gente tem a prainha né a gente tem a hidro uma piscina gostosa aqui bem espaçosa para poder nadar ali a gente tem um banheiro completo que é o vestiário tem espaço paisagismo aqui ó é bom para quem tem animalzinho né tem uma grama tem um espaço para dar uma uma refrescada na casa também nada daqui umas plantinhas para refrescar plantinha, piscina e aqui outro acesso lateral então você tem acesso lateral lá do outro lado aqui dá as persianas dos dormitórios tá e aqui é onde está a fitmaster mostrar rapidinho ali para vocês o último ponto hoje a gente vai finalizar no vestiário vestiário com essa pia aqui ó legal a vista que você tem na pia bacana e um banheiro completo então se é isso que você está buscando está procurando uma casa ó filé essa casa aqui é para vocês Zona Sul de Ribeirão preço bacana 2 milhões e meio então uma casa que está com preço interessante para você que quer morar uma casa ampla com bastante espaço tem um terreno legal também de 583 metros com essa tranquilidade aqui ó tomar um solzinho pode deitar aqui ó de bunda para cima que ninguém vai ficar te enchendo o saco então aproveita e entre em contato agenda sua visita para conhecer essa casa aqui se não for essa casa aqui tem outras opções também entra em contato comigo eu vou te apresentar aquilo de acordo com o que você precisa aproveita e segue o canal para conhecer os outros imóveis que eu tenho aí já filmados e outros ainda que serão filmados daqui a pouco eu estou indo lá para um apartamento um apartamento também muito bacana ali perto da João Fiuza acho que você vai gostar se você seguir você vai acompanhar essa filmagem também beleza? então valeu, um abraço obrigado pela sua companhia e até a próxima aqui a casa mostrar o lazer ali para vocês aproveitar que eu estou aqui já mostra o condomínio inteiro né então daqui a gente já consegue ver que tem uma quadra poliesportiva ali tem as galinhas de angola que ajuda a manter a segurança do condomínio ali na frente ali já é a portaria aqui e aqui uma coruja aqui a gente também consegue perceber que tem um salão de festas quase bom uma casa daqui ela não precisa usar salão de festas né mas ele não quer fazer bagunça em casa com um playground ele precisa usar um salão de festas ali, uma quadra poliesportiva, o salão voltado para cá também, então você usa esse espaço aqui de repente, se você está reservando o salão, e aqui é toda a parte da administração. Então como eu comentei, não sei se eu cheguei a comentar com vocês, não é um condomínio que vai ter muito lazer para você, é um condomínio que vai te dar mais tranquilidade, vai te dar uma casa espaçosa, com uma área de dormir bem bacana, com piscina, e se você quiser trazer a galera para curtir aqui pertinho da sua casa, é só reservar essa área aqui, essa bike aqui o pessoal entregava gás, num passado distante, e como eu sou um cara bem velho, eu lembro, então é isso aí pessoal, obrigado, se quiser conhecer pessoalmente não esquece, vai me chamar, valeu, fui!